Olá, pessoal! E hoje vamos para a semana 6, com o tema Sua Dança. E nós já havíamos abordado sobre música, sobre dança, nas semanas anteriores. E hoje vamos falar aqui também sobre essa constituição histórica que vai remontar para a história. Então, nós vamos ter aí todos os povos que vão possuir formas diferentes de se expressar. Ou seja, a dança é essa forma de se expressar. Então, aqui nós vamos ter as danças folclóricas, trazendo esse conhecimento, comprovando que a dança faz sim aparato social, faz sim contribuição com o desenvolvimento de nossas aprendizagens. Então, pessoal, nós temos aqui as quadrilhas, nas festas juninas nós vamos ter a dança das quadrilhas, que são consideradas como diferentes formas de se expressar, né? E isso vai depender, variar de acordo com a região de nosso país. Então, é fruto de uma construção social. Ou seja, aquilo que é passado de geração para geração vai construir novos costumes, novas crenças e novas formas de ver a dança e de vivenciar também. E algo interessante a relevar é que a dança pode ser realizada com diferentes movimentos, né? Sendo eles ritmados de diferentes intensidades. Então, pode seguir uma certa cadência própria ou uma coreografia criada, originando aí novas harmonias corporais. E isso acontece muito, né? Nesses festivais de quadrilha, as pessoas reinventaram as suas formas de dançar. E então, a dança, ela torna-se uma experiência, né? De uma conexão com o mundo, com todos, né? Por quê? Porque nós aprendemos a dançar dançando, na prática. E ela tem também o poder, né, gente? De nos fazer dialogar com o meio em que vivemos. Então, se a gente é da área mais do Nordeste, né? Da região do Nordeste, nós vamos gostar um pouco mais do forró. Se a gente é da parte do Goiás, o sertanejo, da Bahia, o Achei, por aí vai. A dança é um elemento primordial para as nossas relações sociais. E ela vai externalizar, né, nossas experiências e nos inserir em determinados espaços também. Então, gente, não deixem de praticar a dança. A dança é também, assim como a música, uma terapia. Ou seja, ela nos proporciona relacionar-se com pessoas, interagir com os meios e inserir-se, né, em espaços diferenciados. Então, fico aí à disposição para sanar qualquer dúvida que vira a surgir. Até a próxima!